Aí, tá gravando. Modern Overdrive, uma outra vez. Antes, vou melhor te esquecer, cometi loucura, mas não quero te perder. Uma vez você me disse, tudo pode acabar. Oh, talvez um monte de dia, no fundo de você, uma outra noite, uma outra vez. Nos seus olhos, nos seus olhos, nos seus olhos, nos seus olhos. Eu sei que tudo estava certo, eu e você, ninguém vai ter fim. Apenas diga, se nascer, acreditava em nós. Me deu uma chance, talvez um monte de dia. Procuro você, uma outra noite, uma outra vez. Nos seus olhos, nos seus olhos, nos seus olhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parabéns, tá bolando, tá bolando, tá bolando. Aperta o botão, aperta o botão. Próxima vez tem que comprar mais cachaça pra ensaiar. Bom, agora vamos!